Alô, alô, Zona Oeste! Tá aí, showroom fechado, doors closed, respeitando as normativas e os protocolos da OMS. Agora o atendimento da Ruge Digital na Jeep Lapa. É exatamente isso. Eu vou abrir o show de ofertas de uma forma diferente. Lá está meu parceiro, Everybody Love Chris. Beleza, Chris? Tudo ótimo, graças a Deus. Valeu, eu vou abrir aqui um pouquinho, para caber todo mundo aqui, eu e o Chris, respeitando todos os protocolos, as normativas de segurança, a distância necessária. E dizer que você, em respeito a você, a sua família, a todos aqueles, os profissionais da saúde e os que não são da saúde, que não deixam o país parar e precisam de mobilidade, esse show de ofertas é para você. Então os carros têm um tempo de entrega até mais dinâmico. O Chris está colocando mais dinâmica. A Jeep Daruja está entendendo que é importante entregar rápido para que você não perca sua mobilidade. As condições são bem legais. Os carros estão abaixo da tabela FIP. E o Chris tem um recadinho sobre, além dos protocolos de segurança que ele vai ter para te atender, do que é o padrão e do que é o cuidado ao longo dos 25 anos na casa. O que eles fizeram para construir uma plataforma de venda, além de ser muito confiável, que entregue exatamente aquilo que você, consumidor, espera. Vamos lá então? E aí, Cris? E aí, Tiagão? Boa tarde novamente. Boa tarde, irmão. Vamos lá? É aquilo que a gente já estava falando antes mesmo de começar a gravar, né, Tiago? O que a gente entrega aqui é um carro com procedência, um carro com qualidade, preocupado, tem um laudo cautelar, tá? Então isso é super importante. Eu sei que a gente fala muito de laudo cautelar. O que é o laudo cautelar é o que te garante que o que você está comprando é um produto que tem procedência. É um carro que não tem batida, é um carro que não é roubo, é um carro que não é de leilão, que tem quilometragem adulterado, então é um carro que tem procedência, é um laudo que te garante isso. Eu falo que isso é muito importante para todos, né, Cris? Seja para o profissional de saúde, seja para o médico, para o enfermeiro, para o pessoal que está cuidando e que não pode parar e não pode ter, eu acho, esse tipo de preocupação agora, de que aquilo que ele está comprando realmente é aquilo. Deveria ser o óbvio, mas a gente sabe que nem sempre é assim. Só que nesta casa, há 25 anos, é assim. O papo é reto e o caminho aqui não tem curva. É isso, né? É a palavra, né? É isso aí. É a palavra e o documento, porque todos os carros aqui têm laudo. Sim, todos os carros que entram para a gente, eles só entram se estão aprovados no laudo. E qual é o laudo? É um laudo de transferência, é um laudo simples? Não, é um laudo cautelar que identifica estrutura, batida, se o carro foi roubado, que nem eu disse, se o carro tem quilometragem alterada, se o carro é um carro de leilão. Então, você está entendendo? Não, se ele dá algum erro em algum desses, por exemplo, é um carro de leilão, a gente não pega o carro. Ou seja, nenhum desses apontamentos estarão presentes nas ofertas, do show de ofertas. Ele vai estar aprovado, 100% aprovado. Legal. Porque quando tem alguma restrição dessa, aparece laudo aprovado com restrição, ou laudo, então é super importante. E aqui não? Não. Até porque tem o seguro e o seguro também vai assegurar se o carro tiver 100%. É isso aí, é importante falar. Tá bom? Se você quer esse padrão, vem para a Jeep Lapa. Como vem para a Jeep Lapa? Via WhatsApp. Como que é o atendimento do Cris nesses dias diferentes? Gente, a gente está fazendo o seguinte, Tiago, a gente está flexibilizando o máximo para o cliente não vir à loja. Então, eu consigo aprovar uma ficha por telefone. Boa. Eu consigo encaminhar os dados para o cliente por telefone. Boa. A gente flexibiliza no dia de entrega, mas com segurança. Entendi. Tá? Ou seja, eu só venho na loja efetivamente para buscar o meu carro. Isso. O que a gente pode evitar de contato, por segurança do cliente e pela nossa segurança também, né, Tiago? A gente está evitando. Legal. Então, contato é o mínimo possível, é a orientação. Legal. Então, é só mesmo para pegar o carro. Fechou. Vamos lá. Agora, sem mais delongas, seja muito bem-vindo ao Show de Oferta. Se você não está inscrito, se inscreve, ativa o sininho, porque toda quarta-feira clássica, como a Feijuca em São Paulo, é o Show de Ofertas aqui na Jeep Lapa. Eu vou abrir falando desse, que é um ícone dos Station Wagons. A galera chama de SUV, mas eu gosto de chamar de Station Wagons. Posso te interromper rapidinho? Por favor. Esse foi vendido. Vendeu? O Cris não perde tempo. Eu ia falar do 2008 que eu gosto demais, só que já era com o teto panorâmico. Eu vou orientar o Tiago, é que eu coloquei os carros todos aqui, galera, para vocês verem que os clientes, é aquilo que o Tiago falou. Eu e o Tiago estamos falando. A necessidade da gente não muda, a gente precisa do carro, a nossa vida continua, né? Sim, tem que continuar. É um momento difícil que todos nós estamos passando, a gente tem um monte de incógnita, né? Que a gente não sabe como vai ser, mas a vida continua, a gente tem que continuar, não tem jeito, né? Bom, resumindo, você já vendeu aquele lá? Já vendeu o Compass também? Já. Então eu vou começar daqui. Vamos lá. Eu estou entendendo que aqui eu posso ofertar. E é um 2018, é isso? Fala do carro, Cris. Esse carro é uma Duster Dynamic 1.6 automática, o câmbio dela é CVT, tá, Tiago? Puxa, que legal, cara. Esse carro, ele... Nós caímos um pouquinho o preço aí para vocês, tá? Esse carro custava antes R$ 68,90. Ele está custando hoje, galera, R$ 58,890. Você leva o IPVA total grátis, já está pago. E a transferência. Grátis. Na faixa, na faixa. Na faixa. Deixa eu vir na lateral aqui, eu quero falar uma coisa bem legal. Essa plataforma nova da Renault-Nissan, gente, aqui é a mesma plataforma, tá? Que tem Renault, tem Nissan. Então o que está lá rodando, é o que está rodando aqui, é o 1.6 SCE. É um motor com 128 cavalinhos, bem legal. E o câmbio CVT trouxe a esse motor uma, eu digo que uma... Suavidade, né, Tiago? Suavidade na troca de marchas, no comportamento do carro e no consumo. Então aqui você vai ter um câmbio continuamente variável, que a curva cônica do câmbio está sempre crescendo ou sempre descendo. Então não tem mais os solavancos. E agora você tem um motor bem efetivo, com uma boa entrega de peso, potência, de torque e de consumo. Então, meu, esse aqui não à toa, já era o queridinho da galera dos motoristas de aplicativo, do pessoal que faz o transporte coletivo, né? O transporte do público nos aplicativos. Imagina agora, nesta configuração, nesse setup do carro, destinado aí às famílias que também querem um SUV com grandes proporções. Eu falo assim, ele é pequeno, eu falo que ele é um SUV compacto por fora e gigante por dentro. Você não tem ideia da capacidade de carga com os rebatimentos do banco que a Duster e que o Renault Duster pode te oferecer. Isso aí, Tiagão. Deixando bem claro, só para o cliente ficar ciente mesmo. Esse câmbio ficou muito famoso no Sonda, né, Tiago? Então, CVT é um câmbio que tem um conceito bem bacana. Vale a pena, viu? É bem legal. Você está procurando um SUV, tem preço. Tem preço, tem baixa KM. E o câmbio é excelente. Vale a pena. E dá para fazer o cálculo do valor pelo seu WhatsApp? É só mandar 11 9 400 56 26. Eu peço até desculpa do Vem Pra Cá, que é o nosso hábito aí. É isso aí. Tá bom, gente? Mas vem pra cá para o WhatsApp. Exatamente, vem pro WhatsApp. Agora é o seguinte, nós vamos em prata da casa. Vamos lá. Qual a versão? Fala um pouco aí, Cris. Esse é o Renegade Sport, tá? Esse carro é 2017. Esse carro é um câmbio manual, tá, Tiago? Posso dizer uma outra coisa? Pode. Gente, eu vou focar nele, porque pensa que esse carro aqui, esse é uma joia rara. Como assim? A FCA não tem mais na plataforma o formato do 1.8 e torque com câmbio mecânico. Então, a galera que curte, compra esse carro, porque não vai ter mais. E o que procuram, Tiago? Mesmo zero, a galera fala, e aí? É, não tem, cara. Tem o Renegade Manual? O que procuram é absurdo. Então, agora, fala pra gente como que tá. KM, ele tá, o Sport já vai te trazer, então, as rodas de 16, os estribos, os sete slots cromados, farol auxiliar. Freio de mão elétrico, você tem suspensão independente nas quatro rodas. Freio disco nas quatro rodas. Top, top, top. O carro é completinho, Tiago. Esse carro tá com 61 mil quilômetros, Tiagão. Tá aí, ó. Mas o carro tá bem conservado. Pra você que tá procurando o Renegade, a hora é agora. É seu. Vamos de preço, Tiagão? Vamos nele, Cris. Esse carro custava R$ 59,890. Guia 1, né? Tem que cair um pouquinho. R$ 57,890. Everybody love me, Cris. Transferência na faixa. E primeira, segunda e terceira de IPVA pago já. Tá aí, o IPVA quitado pra você. Vem que vem. E agora é o seguinte. Do lado a gente tem um zero. Isso. Aqui é a versão da isenção. Esse é um carro que a gente no primeiro bloco falou sobre a continuidade da isenção fiscal. Se você tá... Ah, Tiago. Pô, eu tô em dúvida. Não sei se eu começo, se eu não começo. Agora é a hora. Não espere. Não espere. Porque todo o processo de isenção, ele respeita uma fila. Ou seja, é ordem de chegada. Cronograma. O cronograma tá aí, o carro tá aí. A montadora manteve, né? Não teve reajuste, não teve nenhuma mudança. Que é bem bacana, né, Tiago? É bem legal. Porque agora vem... 54, 662. É. É bem legal. É uma configuração bacana. E agora eu acho que vem a entrega da FCA, né? De não parar o processo e conseguir manter os prazos de entrega bem efetivos. É isso aí. Pô, agora eu tô vendo aqui civiqueira. Vendeu, Tiago. Ah, Gris, você tá de brincadeira. Já vendeu. Gente, ó, esse é uma joia. Mas não tem problema. Você que tá conectado com a gente, fica sempre atento. Porque todo dia eu tô trazendo oferta de civics. Eu trouxe alguns 2009. O pessoal que tinha pedido o G8, né? Que era a versão antecessora a essa. Tá aí no canal e tem boas ofertas. E outra, Tiagão, a gente tem mais de 500 carros em estoque, galera. Tem carro em trânsito, Cris? Tem carro em trânsito, tem carro em estoque, tem carro em outras lojas. Cris, eu preciso de um Corolla. Cris, eu preciso de um Civic 2009. Me manda o WhatsApp no 119-400-5626. Eu procuro o carro pra você. Aí. As fotos, a gente consegue, às vezes não tá na minha loja, mas como a gente tem uma... Como que eu vou dizer? Como a gente tem um relacionamento bom no grupo, eu consigo as fotos em caminho pra você sem nenhum problema. Tá aí, fechou. Tem mais oferta, Cris? Tem, tem mais... Nós temos mais três ofertas, Tiagão. Então, vamos seguir aqui. Vamos de Space? Agora nós vamos de Space Fox. E essa é uma versão muito legal, cara. Eu acho que o que ela entrega... Aqui nós estamos falando de um germânico, também de um Station Wagon 1.6. E a versão Trend, ela traz tudo o que você precisa em itens de conforto. Tá embarcado aqui. Ar-condicionado, vidros, travas, alarme. Aqui já é a última geração dela, né? Perdão, a penúltima geração. Isso aí. Que é o G4, né? Ela vem aqui, ó. Linda, com essa cara nervosa, ali, ó, a divisão do farol com uma parábola dupla e mais uma máscara negra. Ela traz ainda farol auxiliar, ela traz ainda a grade inferior cromada e a mecânica 1.6. Completa, completa, completa. Quer mais informação? Vai mandar o zap pro Cris, porque agora vem preço na tela. É isso aí, Tiagão. Esse carro de 32,890, 30.890. 30.890. 30.890. É barato, hein, Cris? Só você que tá procurando um carro pra família, espaçoso, encontrou. Manda o WhatsApp. O WhatsApp, 11-9400-5626. E não para por aí, não. Agora nós vamos seguir. Tem mais ofertas no grid e nós vamos falar em um carro muito legal pra família. Este é surpreendente, sabe por quê? A ergonomia desse carro, cara, é muito legal. A posição de guiar desse carro é muito legal. A FCA, né, a gente tá falando de um produto, Fiat Chrysler, um produto que entrega muito, você tem muito porta-objetos, você tem, as esposas gostam muito, porque a área em vidraçada... É ampla, é alta, é bem legal. É um monovolume bem interessante. É isso aí. Ô, Cris, qual que é a versão dessa? Essa é uma Trative 1.4, Tiagão. Legal, 88. Esse carro é 2014, galera. Ele só tá com 70 mil quilômetros. Olha aí. Vale a pena, tá? Esse carro de 32,890 tem que cair um pouquinho, né, Tiago? Everybody love Cris. 29,890, galera. Se não muda a musiquinha, 29,890. Tá aí, ó. Se você gostou, manda o zap pro Cris e não perde tempo. É isso aí. Tem mais oferta aí, ó. Tem. Nós vamos falar agora de um Prisma LTV automático, Tiagão. Ô, ó, você que quer, que gosta, outra, na minha opinião, é, é, outra plataforma acertada, não à toa líder por cinco anos e agora segue puxando o ritmo, é essa. É um carro com um motor, um bloco, eu acho que o tamanho adequado pra quem quer um carro compacto. Sim. Um carro econômico. Isso. Um carro de manutenção super tranquilo. Exatamente. E espaçoso, né, Tiago? Porta-mala amplo. E o conforto do câmbio automático. Exatamente. Esse carro, Tiagão, ele, vamos, vamos derrubar um pouquinho também, né? É verdade. 41,890, galera. Esse carro sai por 40,890. Ó, mil de bônus, hein? 40,890, transferência. Grátis. E PVA já tá pago. É só curtir e ser feliz. O showroom segue fechado. Aqui a gente encerra ou tem mais? A gente encerra, Tiagão. Tem uma Compass lá na frente, mas a gente pode falar dela aqui. Tá bom, vamos lá. É uma Compass Limit 2018-19. Esse carro tá novinho, Tiago. Tem 23 mil quilômetros. A gente tava pedindo 120,890, galera. Agora tá pedindo 118 mil 890. É aquela que eu comecei o vídeo lá na porta, certo? Exatamente. Tá aí, ó. Então, repete aí, Cris. Ano modelo. Esse carro é 2018-19. Tem o kit high-tech. Tá com 23 mil quilômetros. Garantia de fábrica. Que essa informação eu não tinha dado. E de 120,890 cai pra 118,890. Ó, tá aí. É hora de andar de Compass aí agora. Agora é hora de andar de Compass. E pra quem fala assim, o que é o pacote high-tech? Ele vai te trazer 5 itens integrados, né? É isso aí, Tiagão. Ó, é muito legal. É uma oportunidade porque você tá comprando, na verdade, o carro com o pacote integrado sem pagar por ele. Esse pacote no carro zero, pra o cliente ter ideia hoje, nós estamos falando de 8 mil. É comutação automática dos faróis, tá? Passou, tá vindo um carro na sua contramão. Ele vai baixar os faróis. Na hora que esse carro passar, ele vai erguer os faróis novamente. Você tem a... Agora me falhou, Tiago. Não, não tem problema. Vamos lembrar. Tem alerta de frenagem em urgência, certo? Você tem piloto automático adaptativo, certo? Você tem a alerta de correção de faixa, Tiagão. Certo. E tem mais algum que eu tô esquecendo agora. E a gente tem lá dentro aqueles sensores que vão fazer o carro entrar e sair das vagas, né? Eu acho que tem toda uma integração... Já tava esquecendo. Parque Assiste. Parque Assiste, que ele é paralelo e perpendicular, tá? Então é bem legal. É bom você tá passando, Tiago, que a galera tá vendo que tá vazio, tá? Tá vazio e tá fechado, é isso. Mas, pra você que precisa de mobilidade, vem pra cá, porque aqui tem mobilidade pra você. Ó, esse é o carro em 2019. Preço tá na tela, tá? Ele tem um sensor que trabalha integrado com esse radar, esse sensor no parcote high-tech. E essa câmera aqui. Então, ali, na verdade, ele faz uma leitura com o para-brisa. E aí, ele trabalha num sistema de frenagem que é... Você vai colocar a distância de 4, 3, 2 metros. E quando o carro da frente, você efetivamente não tomar o controle ou não fizer a frenagem necessária, ele tem frenagem autônoma. Ele para sozinho. E ele para, não é literalmente. Ele estanca o carro no chão e o carro para. Se você quiser saber como isso funciona, acessa aí a playlist, porque tem um canal. Eu vou pôr aqui em cima pra vocês. Eu vou pôr um card pra vocês verem. Eu e o piloto da Jeep com essa joia, trabalhando em prol da segurança da sua família. Cara, você tá comprando um carro que é topo da gama, mais um pacote que agrega muito valor a preço de uma versão inferior. Isso aí. Fechou? Quer saber mais? Manda o WhatsApp pro Cris. 9-400-5626. E eu te vejo na próxima quarta. Obrigado, gente. Tchau. Valeu.